Antes ninguém fez, agora a Prefeitura faz. Antes ninguém fez, agora a Prefeitura faz. Depois de 40 anos, Cine Penedo finalmente reabre para exibições semanais ao público. Estamos aqui na grande estreia no Dia do Cinema Brasileiro, uma simbologia super especial desse monumento histórico tombado como patrimônio nacional que habita o imaginário de todos os penedenses, muita gente aguardando finalmente poder assistir um filme aqui no Cine Penedo. A programação, a partir de um acordo de cooperação entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Alagoas, a grande guardiã e gestora do Cine Penedo, é de quarta a domingo. E hoje a gente estreia com um programa especial que é a Quarta Livre. Todas as quarta-feiras semanais, a sessão é gratuita, aberta totalmente ao público penedense e é claro, a toda a região do Velho Chico que pode vir aqui como nossos convidados prestigiar o Cine Penedo e aos turistas que também estiverem na cidade, tem junto com os penedenses mais uma opção de lazer aqui no Centro Histórico. A Prefeitura de Penedo, a cidade do cinema da Unesco, Penedo agora tem cinema. Agora a Prefeitura faz! Penedo, a cidade do Cine 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 Penedo, a